Aplausos E hoje nós presto uma dimensão, uma conversa com Deus, que sabe Deus que provavelmente 30% de vossas igrejas nem sequer sabem a igreja. Portanto, caso vocês não queiram ter essa vida, pensem em qual é o tempo de salvar a vossa alma e não tem que entregar a igreja e não treinar vários vestidos, nem a esta outra conversa. Se chama Brigham Rose e vossos teus muito obrigado por que estarem a eles e decidem-nos por cima de vocês. Aplausos 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 Oh, my heart's falling on their feet But I carry on my mind And I want to hear a gold mine But I will be filled with you And I will fill this in my mind Under me is the pale of light I'll carry my head Under me is the bright and light I'll carry your game And I'll bring you the sage Bring that brush flesh When I'm dying Se você conhece o que eu tinha, ou o que eu tinha, era tudo para você. Então, sobre a tida, secunded por meus crimes, você me pregou, enquanto você estava em meu goleiro. Oh, you've fooled me, you've fooled me somehow I went down to the mine, oh, I went down to the mine to find redemption I never want to carry on And I will forgive, I will forgive, somehow Underneath the pale of my ears, I'll carry my hands Underneath the broken minds, I'll carry your knees Tchau, tchau. Betrayed by my sonny